Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui o Léo Soares, apresentador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro O Que Leia É Essa? e na presença de uma pessoa muito importante e especial aqui do nosso canal. A professora e advogada Lucinéia Rosa dos Santos, ela que já participou de um ao vivo com a gente e hoje vai trazer mais detalhes sobre o tema refugiados, um tema bastante importante e que nós temos que elucidar o que são os refugiados, quem são essas pessoas, por que elas migram de um país para o outro, quais são os problemas que elas enfrentam nesses deslocamentos. Mas antes de começarmos a falar sobre refugiados no quadro O Que Leia É Essa, vou fazer, como de costume, uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelos curtos pretos, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa polo preta com linhas horizontais brancas, uma calça social preta e um tênis cinza. Estou sentado em uma cadeira de veludo na cor azul clara. No centro do canal Operação Policial, uma mesinha de centro com duas canecas e na frente dessa mesinha de centro temos a nossa convidada, a nossa querida Lucinéia, que é preta, tem cabelos crespos curtos, está com um belíssimo de um batom vermelho, está vestindo um casaco na cor terracota, uma espécie de bege um pouco mais escurecido, um vestido preto, uma meia calça preta e salto alto também preto. Atrás de nós, dois abajures e no meio do canal, no centro do canal Operação Policial, uma grande televisão com dizeres do quadro Que Leia É Essa. Atrás de tudo isso, o tapume preto que reveste o cenário do canal Operação Policial. Agora sim estamos prontos, doutora Lucinéia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal, é um prazer falar contigo. Olha, o prazer é meu, quero cumprimentar a todos, em especial ao Léo, apresentador, ao Jorge, que mais uma vez, Jorge Alves, que mais uma vez me chamou e eu tenho a honra de poder contribuir, espero contribuir bastante também hoje com os assuntos aqui que serão comentados. Isso eu não tenho dúvida, Lucinéia, e o Jorge é muito bom parabenizá-lo porque ele é responsável por fazer as pautas, por fazer todo esse processo de criação de conteúdo, então é bastante importante a gente ter uma pessoa como ele na nossa equipe. E doutora, quando a gente fala de refugiados, vamos começar a contextualizar esse tema, o que é um refugiado? O que é um refugiado? Se nós pensarmos na expressão refugiado, é uma das expressões mais antigas. Ela inicia na antiguidade, e aí eu vou trazer um pouquinho para a questão, na antiguidade, as perseguições. E onde que a gente vai encontrar essa expressão refugiado, asilo, estrangeiro? Um dos livros a trazer isso foi lá no Velho Testamento, é ali que nós vamos encontrar. O livro de Êxodo é a expressão mais clara do que vem a ser refúgio, em busca de um lugar, em busca de uma dignidade, em busca de não ser perseguido. Pois bem, e aí nós vamos ter diversas e diversas situações, seja na Idade Média, marcada por perseguições religiosas, por tentativas de tomadas de territórios, e isso na Idade Média e, é claro, na Idade Moderna. E na contemporânea, como jamais vimos, após a Segunda Grande Guerra Mundial, já desde a Primeira, mas após a Segunda Grande Guerra Mundial, o número de pessoas deslocadas foi muito grande na Europa. E aí, no ano de 1951, já com a então vigência das Nações Unidas, é adotado o chamado Estatuto dos Refugiados. E é no Estatuto dos Refugiados que nós vamos ter o conceito de refúgio. Então, refugiados são todas as pessoas, todo ser humano, perseguido em razão religiosa, em razão de opinião política, em razão de reunião de grupo social e em razão de raça e etnia. Perseguição em razão da raça e etnia. Então, esse é o conceito declinado, disciplinado pelo Estatuto adotado pelas Nações Unidas em 1951. Um pouquinho antes, deixo até eu falar, para a gente poder entender, antes de ser trazido o conceito do que seria refúgio, em 1946, já após a Primeira Grande Guerra, tínhamos o OIR, a Organização Internacional de Refugiados. Uma organização que tratava dos cuidados refugiados. E mais tarde, em 1950, cria-se o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o vigente Acnur, que é um órgão competente a tratar, a cuidar de questões de refugiados reconhecidos pelo Estatuto. Você acha que a criação do Acnur é um desenvolvimento na tratativa dos refugiados? Ah, com certeza. É um benefício? Com certeza, não tenha dúvida. O que nós temos que ter consciência hoje, é que eu vejo que o número de pessoas, de membros do Acnur, e mesmo a estrutura, ela está um pouco fragilizada, porque ela depende economicamente. Hoje, ela tem a manutenção de países, de diversos países, que atribuem uma contribuição à União Europeia e organizações não governamentais, entidades. Mas, ainda assim, eu vejo que é muito pouco a estrutura do Acnur economicamente para salvaguardar o número de pessoas em situação de refúgio. Mas, eu coloco o Acnur para que a gente possa entender um pouquinho mais à frente essa questão do refugiado. Pois bem, quando, em 1951, se tem a definição do que vem a ser refúgio, essa definição, ela traz dois critérios. Um critério é o chamado temporal, e o outro critério é o chamado geográfico. Por quê? Porque, quando ele traz a definição de refúgio, ele traz apenas para toda e qualquer pessoa que, na época da Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, sofreu todos esses efeitos, ou seja, o deslocamento. Então, do dia 1º de janeiro, que foi adotada o Estatuto dos Refugiados, retroageu para a Segunda Guerra Mundial. Então, a proteção somente àquelas pessoas envolvidas na guerra, e geográfico, porque é só no Estado da Europa. Então, a definição não abrangia a todos. E aí, em 1967, nós vamos ter um protocolo adicional, o Protocolo de Nova York, que mantém a definição do que é refúgio, mas extingue esses dois critérios. Não há que se falar no critério temporal e nem no critério geográfico, mas se mantém o que vem a ser refúgio. Pois bem, então, veja só, refúgio somente dentro dessas condições, nada mais além do que isso. Pois bem, nós vamos ter, então, em 1969, já com muitos países do território africano, africano, obtendo a sua chamada autodeterminação. Esses países, autodeterminação por quê? Porque eram países, em sua maioria, que estavam com anexos, com territórios, sob colônia. E esses países, a medida que vão adquirindo o seu estatuto político, eles se reúnem e criam ali uma convenção sobre o asilo. Então, além de trazer no plano regional do sistema africano, que até então não era um sistema africano, mas a reunião de países do continente africano, resolveu trazer para o continente a definição lá do estatuto do que vem a ser refugiado e ampliar, dizendo que também há violência generalizada e a questão do ingresso de estrangeiro na tomada de suas terras e tudo mais. Essa gravidade, essa violência generalizada tem muito a ver com a violação dos direitos humanos desses refugiados. Só que a diferença é que no estatuto dos refugiados, a perseguição requer a violência, o temor à vida. O meu medo do meu temor à vida faz com que eu saia daquela situação. Quando você traz para o âmbito do conceito da África, que amplia esse conceito em violência generalizada, da atuação do estrangeiro, enfim, necessariamente não precisa estar presente a perseguição, o temor. Por que digo isso? Porque aí nós vamos para o nosso sistema regional interamericano, que aí sim ele traz, através, na declaração de Cartagena, de 1994, ela traz o conceito para o nosso continente do que vem a ser refúgio. E você acha que esse conceito chega até nós porque a gente passa a receber refugiados? Não. Assim, começamos a ter um... A América em si começou a ter um elevado número de refugiados. Porque, na realidade, fazendo um parênteses, a primeira forma de asilo, ou seja, de tratar pessoas em situação de perseguição, foi o nosso continente. Mas somente a perseguição política, o asilo diplomático. Nós não tínhamos o asilo territorial, que é chamado o refúgio, com esse conceito do estatuto dos refugiados. Então, quando vem a declaração de Cartagena, ela nos traz essa definição do estatuto, nos traz também a definição do conceito trazido pelo continente africano, e amplia dizendo a toda violação, a violação maciça aos direitos humanos. Então, ela amplia no plano regional o que seria a definição de refugiados. E por que eu trago isso? Porque nós estávamos conversando e eu mencionei para você que nem todas as pessoas deslocadas podem ser consideradas refugiadas. Mas, porém, todos os refugiados são conhecidos, são considerados deslocados. E qual é a diferença de uma pessoa deslocada para uma pessoa refugiada? E já pego uma outra pergunta nesse meio, para um imigrante. Então, vou começar de trás. Quando falamos em imigrante, nós temos o imigrante voluntário e o imigrante forçado. Na realidade, todos nós, de alguma forma, somos forçados a sair. Mas existe, claro, a migração voluntária. Aquele que diz, eu vou sair porque eu vou trabalhar naquele país. Eu vou sair porque eu vou estudar naquele país. Eu vou sair. Então, existem situações específicas e ele se organiza para estar naquele país. Então, esse é o imigrante. Ou migrante, que é o que vem e o que sai. Daí a expressão migrante. Agora, quando nós falamos na migração forçada, eu não tenho vontade de sair do meu país. Mas eu sou obrigada. Porque diversas situações impedem com que eu continue nesse país. Eu costumo dizer, certa vez, logo no início, que o Brasil estava um pouco mais atenado com a questão do refúgio. E havia até uma discriminação em relação aos refugiados. Que ainda o há. Mas as pessoas não entendiam o que era refúgio. E eu disse, nosso país é um país constituído por refugiados. Refrugiados, de alguma forma, forçados todos, porque, de alguma forma, muitos vieram para cá em busca. Migraram em busca de uma questão, de uma melhor condição econômica. Ofertas de terras. E outros vieram forçados, mesmo como foram os africanos que se tornaram escravizados aqui no Brasil. Então, de alguma forma, só para ilustrar. Mas, voltando um pouquinho, essa migração forçada é que nós consideramos como refugiados, deslocados. Agora, a diferença entre refúgio e deslocados. Quando eu falo que todos os refugiados são deslocados, mas nem todos os deslocados são refugiados. Porque quando falamos na definição do que vem a ser refúgio, está lá. Refúgio é todo aquele que sofre uma perseguição política, reunião social, religiosa ou etnia e raça. Esses são os refugiados. No momento em que você coloca a questão ambiental e a questão econômica, não são considerados, em princípio, refúgio. Porque não está aqui. A Organização das Nações Unidas, o Acnur, não os reconhece como refugiado, propriamente dito. Então, daí não se ter a presença maciça do Acnur no acolhimento dessas pessoas em situação de deslocamento ambiental ou em situação de deslocamento em razão da fome. Por outro lado, nessa mesma definição do que vem a ser refúgio, existe um princípio que está lá na Declaração Universal, lá no artigo 14 da Declaração Universal, e que é posto também no Estatuto, que é a proibição da devolução. O que que vem a ser isso? A gente pode verificar na Europa, com todos os embates que existem na Europa, para não receber refugiados e tal, os refugiados chegam, mas não são devolvidos. E por que não são devolvidos? Por uma questão da dignidade da pessoa humana. Você não pode devolver para o território onde aquele está sofrendo a perseguição até a morte. comprometendo. Mas aí como que ele faz para ser reconhecido nesse país que ele chegou, que normalmente não aceita refugiado, para ele ser reconhecido dignamente? Então, aí é que tem o trabalho do Aquinor e o trabalho interno das próprias legislações internas de cada país. E muitas vezes ele não consegue adentrar no país e aí é onde eles vão ficar nos chamados assentamentos de refugiados. Na África, salvo engano, são três assentamentos. E Nairobi e os outros dois, me perdoa, eu não vou lembrar. Mas são assentamentos onde muitos países, se você pegar o Congo Democrático, se você pegar alguns países da África, muitos migram e ficam nesses, enfim, assentamentos. E ali se faz presente o Aquinor. Não há nada que traga para a gente de que todos os países deveriam receber os refugiados de alguma forma, mesmo tendo os assentamentos. Todos os países hoje em dia têm assentamentos de refugiados? Não, não é que são todos os que têm, mas alguns continentes, por exemplo, na Europa, hoje um dos maiores é na Grécia. A Turquia, salvo engano, também tem um assentamento. Por isso que muitos imigrantes, muitos refugiados vão para a Grécia. A Turquia era um dos países que mais trazia, absolvia a questão dos refugiados. Mas ainda assim, o que acaba ocorrendo? É um conflito muito grande. Eles devem de adentrar nesse país, o Aquinor de alguma forma tem que fazer o reconhecimento e cada país tem a sua própria estrutura para recebê-los. E, voltando aqui, é o nosso caso também. Vocês vejam por que os haitianos não foram considerados refugiados. Porque, no caso dos haitianos, inicialmente, eles não estavam na condição da definição do estatuto dos refugiados. Então, não havia possibilidade de reconhecê-lo. Mas se nós falarmos que o Brasil segue a declaração de Cartagena que está escrito que existe a violação maciça aos direitos humanos, poderíamos entender, então, que os haitianos são violentamente. Então, seriam refugiados. Mas o Aquinor não os reconhece. Então, não os reconhecendo, de que forma o Brasil trouxe os haitianos com um visto humanitário. Então, os reconhece. Como se fosse um plano B. isso, que hoje está na legislação migratória. É vigente na legislação migratória como um direito humanitário. Então, nós temos aí os haitianos não como refugiados, mas sim como com a natureza de uma condição humanitária. Então, se tem o visto humanitário que se difere do solicitante de refúgio. Mais tarde, nós vamos ter os sírios. o número muito grande de sírios que estavam vindo também para o Brasil. Se não me engano, o maior percentual de refugiados no Brasil é de sírios. Foi os sírios, hoje já superado pelos venezuelanos. Então, de que forma chegaram? Muitos obtendo protocolo, que eu já vou mencionar, mas para alguns também, atribuindo a condição de visto humanitário. E nessa condição de visto humanitário, esses refugiados ou sírios, os haitianos, eles têm as mesmas condições que um cidadão brasileiro. Ah, sim, no aspecto social, não no aspecto político, mas no aspecto econômico, social, quando eu falo isso, no aspecto de políticas mesmo, públicas, que devem o acesso à saúde, o acesso à educação. O mercado de trabalho, Lucinete, por que a gente rompe? O mercado de trabalho também, para muitos, hoje eu estava até, vi um noticiário de alguns afegãos que já estão conseguindo ser colocados no mercado de trabalho. Mas aí me permite fazer uma observação. Por favor. Quando os sírios aqui chegaram, com todas as dificuldades, com todas as discriminações que pudessem sofrer, existe uma comunidade síria aqui. De alguma forma, existe, quer queira ou não, um certo auxílio. Quando você pega determinadas pessoas, determinados grupos que aqui chegam e não tem a sua comunidade estruturada, que é o caso em sua maioria dos africanos, então, o ingresso, a busca, há uma dificuldade muito grande. Os trabalhos, normalmente, eles têm qualificação, mas não são reconhecidos dentro da sua qualificação. Então, o trabalho por eles feito acaba sendo um trabalho muito menor do que a qualificação que possuem. Mas, assim, há uma dificuldade, claro, no ingresso, no mercado de trabalho se eles não tiverem a condição deles resolvida. E qual é essa condição? Aqui no Brasil, no momento que se adentra e solicita a condição de refugiado, é entregue a eles um protocolo. Esse protocolo que é fornecido pelo órgão competente, aí vai para o Conari, a própria Polícia Federal, é o primeiro agente a ter contato com a pessoa que está em situação de refúgio e aí já direciona ou deveria direcionar essas pessoas até que eles conseguem ter toda uma condição para obter o protocolo. Esse protocolo teria uma validade de um ano e esse protocolo dá a eles quais as condições? o acesso à saúde, o acesso à educação e muitas vezes a própria administração pública não reconhece. E esse protocolo está atrelado à lei 9474 de 1997 que é a lei do refúgio. Que é a lei do refúgio. Esse protocolo anda junto com essa lei, é isso? Isso, é atribuído. Aí o que acontece? Durante esse um ano há de se fazer todo um processamento para se verificar se essa pessoa está realmente na condição de refugiado. Porque ele pode ser um migrante que pode dizer que está que é refugiado e na realidade não é refugiado porque seu país não está em guerra, ele não está, não houve a comprovação da perseguição. Então, esse período todo é para fazer uma análise realmente de como é que está a condição desse solicitante para permanecer ou não no Brasil. Bom, e claro, sempre com o Acnur, que é ele que também vai verificar as condições do país de origem dessa pessoa que o fez obter. Mas, na prática, há uma demora muito grande. Isso já está extrapolando o ano. Há refugiados com dois, três anos com o protocolo. E aí, ele fica no nosso país ou em outro país ilegalmente, é isso? Não, porque ele ainda está protegido pelo protocolo até que cesse o processo de solicitação. Ao cessar o processo de solicitação e verificando que, de fato, está na condição de refugiado, ele vai ter todo, né, a sua condição de, enquanto migrante, na condição de refugiado permanecer no Brasil. E o que dá essa condição? Enquanto permanecer lá fora do país de origem a perseguição. Seja o conflito, seja a perseguição em razão de grupo, enquanto permanecer, ele aqui está protegido. No momento em que cessar essa perseguição, no momento em que cessar esse conflito, aí poderá cessar também a sua condição de refugiado. E aí, ele pode voltar como ele pode permanecer no país. Mas, ao permanecer no país, ele vai ter, aí muda-se para a questão da migração, ou seja, de acordo com a atual lei migratória. Aí vai haver todo um processo nesse sentido. E o refugiado, ele pode ficar no nosso país por tempo indeterminado? Enquanto, por tempo indeterminado, enquanto houver a manutenção, a condição que lhe dá a manutenção de refugiado. Mas, no momento em que cessar, cessa também, poderá cessar a sua condição. É aí que ele vai, se ele quiser, se manter no Brasil, então ele vai ter que fazer todo um outro procedimento para se manter como migrante regular. Deixa eu criar uma hipótese nessa cessação que você cita aqui para a gente. Então, vamos conjecturar um cenário de que o país que essa pessoa vive, que esse refugiado vive, está em guerra. Ela foge desse país até o Brasil justamente para fugir dessa condição de guerra. Ela chega aqui, ela tem esse protocolo assinado, enfim, atualizado, ela está aqui no nosso país nas condições igual de um cidadão brasileiro, só que o país dela depois de 12 anos não tem mais guerra, acaba a guerra. O que acontece com esse refugiado? Aí sim acontece a cessação e ele deve voltar ao país de origem? Ele poderá voltar ao país de origem como ele poderá regularizar a sua situação como migrante, não mais como refugiado. Certo. Aí ele vai para a legislação migratória. E doutora, eu me tirei uma dúvida. Na sua opinião, quais são os ônus psicológicos, emocionais que um refugiado tem quando ele sai do seu país de origem e vem para um país com um fugitivo, enfim, ou como alguém que quer fugir de uma situação de guerra ou uma situação de perseguição? É muito interessante porque é terrível. Eu costumo dizer para os alunos, vamos fechar os olhos e nos colocar na condição dessas pessoas. Hoje você está na sua casa com seus familiares, com a sua vida encaminhada e de repente você se vê sem casa, você vê os seus familiares sendo mortos, os amigos sendo mortos e você começa a ser perseguida. Então, imagine. E muitos vêm em situações que nem sabem para que país vai. Eu conheço refugiados, por exemplo, do Congo Democrático que só sabiam quando entraram no avião porque vieram com a ajuda da missão e paz do país e eles e eles normalmente vêm com documentos falsos e aí ao chegar eles se identificam isso via aérea, se identificam dizendo meu nome verdadeiro é tal, sou solicitante de refúgio e os meus documentos são falsos para ele poder chegar para não ser perseguido. Então, eu conheci um rapaz que falou para mim eu não sabia o que era São Paulo quando eu falei ele achava Brasil que vinha para o Rio de Janeiro então, que eles conhecem o Rio e tal e no meio falaram olha, está indo para São Paulo e ele dizia o que é São Paulo? Aonde? Como? E aí chega aqui em São Paulo e tem que fazer uma vida do zero né? Tudo e a acolhida aqui acaba sendo pelas entidades não governamentais a maior delas a Caritas a Caritas é uma das maiores entidades aí você tem Missão e Paz e tem todas as outras que também atribuam eu acho que as entidades não governamentais tem uma participação no acolhimento dos refugiados e no direcionamento de como obter o protocolo como obter a solicitação definitiva de refúgio até que cesse é por essas entidades não governamentais e um outro princípio quando eles adentram no território que é o princípio do chamado local ou seja de ter o conhecimento do local ter todo a partir da língua porque muitos claro não sabem o português então as entidades o acolhimento do país não é simplesmente acolher mas também dar a condição dessa pessoa viver no local e o que é o local a cultura daquele país o conhecimento daquela cultura a língua daquele país o maior número de famílias que vem para o Brasil e não tem o português claro não falam o português as crianças geralmente que tem mais facilidade é que fazem essa fala então essa criança que está na condição de refugiada que vem com seus familiares muitas vezes ela também não tem a infância e o protocolo que a gente tanto falou aqui para o menor de idade é o mesmo para o menor de idade ah sim é o protocolo ah então aí tem um outro critério diferente que a gente chama de dignidade da pessoa humana a nossa legislação ela é muito humanitária e não podemos dizer que não é o que falta no país é a efetividade da lei mas nós temos leis extremamente humanitárias e a lei 9474 de 1997 que é a lei do refúgio ela traz a extensão do refúgio à família a extensão do refúgio ao dependente enquanto no sistema interamericano que a declaração de Cartagena nos traz a extensão ao grupo familiar então o refugiado ele vem e traz todos seus familiares o Brasil traz a dependência o que é o dependente além do critério familiar o dependente é aquele que vive economicamente dependente daquela pessoa então se eu sou eu sou refugiada e tenho uma enteada ela vive economicamente dependente então estende-se também a ela a condição de refúgio isso o Estado brasileiro atribui um outro critério na legislação que é que é a chamada natureza jurídica a atribuição da documentação aos refugiados é o único país que atribui aos refugiados a CTPS a carteira profissional do trabalho quando você vai buscar isso em outros países existe o contrato de trabalho para refugiados e eles não se sentem tão acolhidos e muitos desses dizem que no Brasil o que faz eles sentirem acolhidos é quando eles recebem a CTPS e você acha que essa é uma característica pelo Brasil ser tão buscado pelos refugiados eu creio que é uma destas é uma delas e em 2003 quando começou a chegar porque o Brasil sempre teve a busca mas nós não tínhamos uma legislação e o Brasil e o número muito grande de refugiados na época antes da legislação isso nos anos 70 nos anos 80 em sua maioria eram africanos angolanos moçambicanos e que vinham também em condições terríveis vinham em navios e chegavam aqui muitas vezes eram estornados não ficavam salvo se eles fossem acolhidos pela Cáritas pela Missão e Paz e outros porque senão não ficavam eles eram estornados para os seus países não havia uma política de proteção havia também a questão da passagem que era o chamado refúgio mas não o refúgio onde você acolhe e permanece mas a passagem fica por um período e vai buscar em outras fronteiras países que possam esse refugiado permanecer com a atual legislação isso caiu então existe o princípio claro que já está no estatuto que é o princípio da não devolução o princípio que nós chamamos do local quer dizer adequação ao local e também a extensão ao grupo familiar e dependentes então essa legislação atribui mas o que eu vejo que a partir de 2004 2006 que começa a ter um número maior e começa com os haitianos que não são refugiados não foram considerados refugiados mas por que vieram para o Brasil primeiro porque o Brasil a época fazia missão e paz no Haiti por conta de questões políticas ali já existia o Haiti questões políticas de perseguição que muitos iam para a República Dominicana com o Brasil com a missão e paz que o Brasil fez eu acho que criou de alguma forma um vínculo que fizeram com que viessem para o Brasil essa é a primeira questão e aí falando trazendo uma informação de jovens haitianos que disseram à época para mim que também o que os motivou era que à época o Brasil se desenhava economicamente mais favorável então na época você estava com os Estados Unidos 2007 2008 que teve aquela quebra financeira quebra econômica que foi para toda a Europa e o Brasil se desenhava com uma estrutura melhor então eles também entendiam isso e uma questão também que eles falam muito a questão racial eles achavam que o Brasil por ter um número maior de negros também seriam mais acolhidos e não é assim e eles colocam claro são muito gratos se você falar com africanos com haitianos que estejam aqui no Brasil eles não vão dizer para você que eles sofrem discriminação racial mas vão falar para mim que sou negra como já falaram a estranheza de sentar ao metrô e ver que as pessoas pegam a sua bolsa e recolhem então eles sentem algumas questões raciais e há um racismo estrutural estrutural isso eles colocam claramente mas eles colocam também que são agradecidos por serem acolhidos então eles acham que falar dessa forma estaria trazendo uma certa não um reconhecimento então isso também numa reunião eles colocam e daí a dificuldade para eles serem inseridos no mercado de trabalho também muitos são tem o ensino superior mas que não tem a revalidação do seu diploma então diversas são as circunstâncias eu acredito que como você mesma muito bem trouxe muitos desses refugiados eles saem do seu país de origem em busca de oportunidades de trabalho claro que eles querem ser bem recebidos eles tem esse direito de serem colocados na sociedade daquele país de destino mas acho que a principal busca é por uma oferta de trabalho uma vida digna por uma assistência humanitária de emergência enfim e nós tivemos no Brasil e se não me engano não sei se está acontecendo ainda a operação acolhida porque o fluxo migratório de venezuelanos está muito grande então o país o nosso país teve que se adaptar a chegada desses venezuelanos e por isso criou essa operação acolhida que tem como objetivo fornecer essa documentação no momento da chegada dos migrantes oferecer essa assistência humanitária de emergência alimentação abrigo como que você descreve pra gente esse cenário doutora? então é um cenário muito bom de um lado necessário o âmbito humanitário mas um cenário muito complicado porque também nós estamos tendo outros outros grupos e números expressivos que estão vindo me parece que nós já chegamos em 66 mil refugiados aqui no Brasil salvo engano acho que já batemos em torno de 60 66 mil refugiados aqui no Brasil agora você veja que interessante quando nós falamos nos venezuelanos nós estamos falando sempre na questão econômica claro que existe a questão da perseguição que é pacífico no sentido da acolhida da definição do estatuto dos refugiados mas quando você fala na questão econômica a questão econômica não está vigente no estatuto dos refugiados mas ela está vigente quando se diz a violação maciça aos direitos humanos que está no âmbito da África do nosso continente e consequentemente a nossa legislação interna absolveu então como é que o Acnur reconhece essas pessoas os venezuelanos como refugiados mas o Brasil os reconhece por força da violação maciça de direitos humanos é aí que eu entendo que o Estado brasileiro ou fornece o visto humanitário ou sem e aí só o Conari que é o nosso órgão nacional os reconhecem como refugiados mas muitos deles estão ainda com protocolo muitos estão com protocolo e esse protocolo é a forma pela qual está havendo todo um processo para ao final reconhecê-los como refugiados ou não e isso é uma questão que me veio também eu estou falando do retorno do retorno mas a gente tem que pensar também que pode ocorrer e aí sim também a luz da norma internacional do estatuto e da declaração universal quando é que o país pode estornar pode devolver a pessoa solicitante de refúgio era isso que eu ia te questionar há cenários em qual o país pode estornar essa pessoa legalmente quando é quando ela participou de grupos quando ela fez parte daquele grupo onde ela agia perseguindo existe um caso onde um rapaz fazia parte um jovem fazia parte de um grupo radical fundamentalista no Oriente Médio não me recordo qual país ele perseguia conheceu uma jovem salvo engano católica e ele também acabou mudando e foi expulso e começou a ser perseguido e aí houve uma solicitação e foi negada a solicitação por quê? porque ele fazia parte de um grupo que perseguia ou ainda que ele saia ele não queira ficar mais naquele grupo e ele saia solicitando refúgio mas ele faz parte daquele grupo fundamentalista daquele grupo que perseguia que matava então e por conta de uma segurança nacional então o Estado também tem que verificar isso se aquela pessoa ela atribui situação que põe em risco a segurança nacional então verificando isso ele vai ser ele vai retornar não permanece no país muito bom doutora mais alguma coisa que você quer trazer pra gente falei tanto eu vou contar uma coisa pra vocês quando você conversa com uma pessoa com essa expertise com essa inteligência técnica é impressionante porque ela traz pra gente pra nós aqui do canal inclusive pra vocês informações riquíssimas de um assunto que a gente acha ser muito pequeno mas que na verdade tem uma amplitude enorme e que é de suma importância todos nós entendermos porque eu duvido duvido que alguém nunca se deparou com um refugiado ou já comprou alguma coisa num local em que não é um brasileiro que te atende então a gente tem que entender esse assunto isso aqui na verdade é um assunto de utilidade pública inclusive é verdade eu só queria fazer duas colocações é interessante a pessoa solicitante de refúgio ela fica muito temerária em falar que é refugiada porque o refúgio até você usou a expressão fugitivo na realidade não são fugitivos entendeu então quando a gente coloca a expressão fugitivo dá a impressão que ela está fugindo de algo que ela cometeu e na realidade não ela está se refugiando o refúgio significa entrar no local e ter proteção porque alguém está perseguindo ela para matá-la então precisa de um acolhimento ela precisa de que alguém abra os braços e a acolhe essa é uma questão uma outra questão está no número de pessoas deslocadas pelo mundo nós já batemos em torno de mais de 100 milhões de pessoas deslocadas e vamos ter muito mais e existe os deslocados internos que aqui no nosso país temos os países temos que chamamos deslocados internos esses deslocados são os deslocados ambientais nós estamos com uma questão ambiental terrível o número de cidades que vão desaparecer o número de cidades que vão de países que vai sofrer abalo climático mudanças climáticas e que vai aumentar o número de pessoas deslocadas solicitando aí o refúgio que não ainda é reconhecido como refúgio ambiental internamente olha aí como que estão as situações das pessoas que recentemente tivemos esse abalo as chuvas intensas em São Sebastião como estão as pessoas de tantas outras catástrofes ambientais sofridas no Brasil hoje tivemos o ciclone no sul quantos são os deslocados que sairão daquela cidade e para onde irão então a gente tem que pensar também de que forma trabalhar com essas questões porque o número é muito grande então nós temos aí dentro desse número os reconhecidos que são os refugiados mas nós temos aqueles que não são reconhecidos não tem o amparo do Acnur mas tem o amparo da Cruz Vermelha tem o amparo de outras organizações não governamentais voltados para o direito humanitário então só para refletir muito bom muito bom doutora Lucineia te agradeço muito muito obrigado pela sua participação é sempre ótimo a gente trazer pessoas com essa expertise intelectual e que consiga trazer para a gente um assunto tão importante consiga colocar na cabeça das pessoas que de fato nós precisamos entender esse tema porque faz parte do nosso dia a dia que não pode não atingir a nossa família diretamente mas atinge a nossa sociedade a partir do momento que atinge uma sociedade que nós estamos inseridos a gente tem que se preocupar e temos que entender muito melhor muito obrigado eu agradeço fico muito agradecida para você Leal muito pelas perguntas e pela acolhida e a todos aqui presentes também como a todos que estão nos ouvindo e assistindo muito bom gente hoje eu falei com a doutora Lucineia Rosa dos Santos que é advogada e professora falamos sobre o tema refugiados ela que trouxe aí muitos pontos importantes para nós agradeço demais a participação de todos vocês as nossas redes sociais estão à disposição assim como nosso e-mail op arroba medialand ponto com ponto br o que vocês precisarem da gente nós estamos à disposição vejo vocês na próxima semana com mais um que leia essa tchau tchau Tchau